A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 38 a 42 Naquele tempo Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra Marta porém estava ocupada com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço Manda que ela me venha ajudar O Senhor porém lhe respondeu Marta, Marta tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas Porém uma só coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada Hoje é domingo dia do Senhor, dia especial de escuta da palavra de Deus Acolhimento de sua mensagem, dia de missa, dia de eucaristia, dia de família reunida para participar do mistério do Senhor Dia em que somos chamados a ouvir a palavra, colher um precioso ensinamento e colocar em prática Durante a semana que começa Aliás uma semana magnífica para a igreja toda e para o Brasil A jornada mundial da juventude, a presença do Papa Francisco que chega amanhã ao Rio de Janeiro Que passará este período conosco no Brasil Ninguém desperdice as graças que serão oferecidas durante estes dias Sim, porque somos chamados a fazer escolhas O que fazer no Rio de Janeiro, podemos perguntar aos jovens e adultos que lá se encontrarão Ouvir a palavra, receber as catequeses, participar das celebrações, fazer festa pela presença do Papa Francisco Mais do que tudo, acolher o anúncio do nome de Jesus Cristo, aceitar a responsabilidade de ser missionários Alguém vai dizer Qual é o fruto de dinheiro para o país? É muito rasteiro quando alguém pensa as coisas nesses termos Talvez Jesus poderia dizer algo que disse a Marta Marta, você se preocupa por muitas coisas Mas é preciso escolher a melhor parte Escolher aquilo que não passa, os valores da eternidade É preciso gastar tempo e também recursos nossos Para o bem, para os valores do Evangelho Viver a palavra hoje É ser como Maria, irmã de Marta E essa palavra depois foi magnificamente aplicada a uma outra Maria A mãe de Jesus Que escolheu a melhor parte Palavra de vida eterna Amém 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 Amém